Eletroestimulação Certamente já ouvi falar de eletroestimulação ou talvez até já a tenha experimentado. Se não sabe do que se trata, nós explicámos-lhe. A eletroestimulação é uma técnica de treino e recuperação baseada na estimulação elétrica do músculo. Comecemos por dissipar um mito. A eletroestimulação não é útil para a perda de peso. Oxalá fosse assim tão fácil. Então, para que é útil a eletroestimulação? Uma das suas utilizações mais difundidas é tonificar e definir a musculatura do corpo. Mas a eletroestimulação vai mais além da estética. Pode também ajudar a tratar de uma lesão ou melhorar o desempenho desportivo ou a recuperar após um treino intenso. Como se pode ver, os eletroestimuladores oferecem muitos usos diferentes. É por isso que, antes de mais, precisa de esclarecer qual é o seu objetivo. Comece por se perguntar, porquê é que eu quero ou preciso um eletroestimulador? Uma vez tenha decidido qual o seu treino e objetivos, saberá qual a gama de eletroestimuladores mais adequada às suas necessidades. Aqueles destinados ao desporto e desempenho não são iguais àqueles que estão concebidos para fitness e musculação ou aos que estão na secção alívio, dor e reabilitação. Com outras palavras, cada gama tem as suas próprias características e programas, dependendo do objetivo para o qual cada eletroestimulador foi criado. Finalmente, quando tiver a certeza do que procura num eletroestimulador, é a altura de decidir qual é o melhor modelo e o que cada um lhe oferece. Vamos fazer um breve resumo. A primeira coisa é esclarecer o seu objetivo. Depois, veja qual a gama que tem os programas mais adequados para atingir o seu objetivo. Isto é importante porque existem eletroestimuladores com mais programas centrados num público mais especializado ou eletroestimuladores mais básicos para aqueles que são principiantes na eletroestimulação. Por conseguinte, observe as características de cada eletroestimulador, tais como o número e tipo de programas incorporados no dispositivo, a intensidade máxima que pode atingir, os níveis de progresso, os cabos de ligação, o número de objetivos e a tecnologia. Com este simples guia, esperamos tê-lo ajudado a compreender o que é eletroestimulação e as suas utilizações. Se precisar de mais informações, pode ver o vídeo na descrição, visitar o website fitnessdigital.pt ou contactar connosco.